Olá a todos, o Benfica joga com o Gil Vicente e eu escolhi um vinho Vincentino Pinot Noir 2019. É um vinho alentexano da costa Vincentina. Não tem nada a ver com os vinhos alentexanos que nós esperamos encorpados. Pinot Noir é uma casta que dá vinhos como este, que tem uma cor bastante pálida, que não são encorpados. É um vinho muito leve, que se bebe muito bem. Aromas a fruta vermelha, alguns sabores também a cogumelos e sabores da terra. É um vinho ótimo para acompanhar com comida que não seja muito estruturada. Adoro. Recomendo imenso o experimento. Não é o típico vinho alentexano, mas é muito, muito, muito bom. Um Pinot Noir, vinho leve, espetacular. Em relação ao jogo, o Benfica não tem jogado bem, tem tido problemas na transição defensiva, não recupera bem. Os defesas a jogarem muito altos e os defesas centrais a não conseguirem recuperar na profundidade. Espero que o Benfica hoje consiga ultrapassar esses problemas. Eu gostava que o Jesus conseguisse meter 3 médios. Eu duvido que ele mude a estrutura, que ele nunca muda. Mas acho que com os jogadores que o Benfica têm, talvez 3 médios funcionassem melhor em vez do 4-4-2, 4-3-3. Mas pronto, excelente vinho. Experimentem. Ótimo.